Essa apresentação, ela tem como objetivo fundamental contar para vocês um pouquinho da experiência nossa com relação a essa ferramenta chamada GX Server. E os maiores desafios que você tem quando você tem uma equipe já organizada de trabalho, você tem um projeto, e como é que você faz então para organizar a entrega dos programas, dos objetos GeneXus que essa equipe vem trabalhando? E como que você faz isso fluir de uma forma natural sem que você tenha problemas, na verdade? Porque toda vez que você reúne pessoas, você define tarefas, eventualmente você gera conflitos. Então, falar um pouquinho a respeito de como o GeneXus Server ajudou o nosso projeto, como ele vem ajudando o nosso projeto, e melhor, como o GeneXus Server evoluiu desde a versão EV1, quando ele foi lançado, para essa nova versão que foi lançada em março do ano passado, que é o GX Server na versão Evolution 2. vocês podem ficar à vontade para interromper, para fazer pergunta, não precisa chegar no final, não. Então, basicamente, esse é o maior desafio durante esses 30 minutos. Ou seja, discutir um pouco com vocês com relação a... Eu não vou dar solução, porque, evidentemente, cada empresa tem a sua própria solução. E a hora que você começa a discutir também esse tipo de tecnologia, o ano passado eu dei uma palestra mais ou menos semelhante, falando sobre GeneXus Server, e o retorno que veio dessa palestra foi, olha, nós sabemos como administrar, nós só queremos a tecnologia. Então, a hora que você... Quando você entra nesse tema, na verdade, você entra num tema bastante organizacional. Então, eu não quero aqui dar nenhuma solução. Assim, dizer para vocês como nós solucionamos o nosso problema, se isso se encaixar para vocês, melhor. Ok. Então, os pilares que a gente vai estar discutindo nessa apresentação têm a ver com equipes de trabalho. A KB, que é o projeto GeneXus, para quem não está familiarizado com esse conceito, quando nós falamos KB, knowledge base, o que é isso? É a base de conhecimento do seu projeto, tecnicamente, onde você armazena, onde você cria a sua solução em GeneXus. A primeira operação que você faz em GeneXus é criar uma KB. Então, basicamente, a gente vai falar sobre esse processo de KB. Falar um pouquinho sobre o processo de versionamento. Aqui já há uma evolução bastante interessante no GeneXus Server da Evolution 2, com relação à EV1. Ou seja, você consegue manipular, consegue trabalhar na questão do gerenciamento das versões no próprio GeneXus. E você faz uma comunicação com o servidor. E o último tema, que eu acho que é o tema mais relevante de todos, que seria um processo de como que eu automatizo a geração de sistemas usando o recurso GeneXus Server. Ou seja, além de eu gerar uma entrega no servidor, como que eu faço para que essa entrega já se transforme em um software que eu possa acessar. Ou seja, como é que eu automatizo o processo de criação de software. Esse é um recurso bastante interessante. Também é um recurso da Evolution 2. É um recurso bastante incipiente. Na Artec não existe ainda documentação específica que fala sobre isso, mas a gente já está começando a dar os nossos passos nesse sentido. Ok. O background para essa apresentação é um pouco da minha experiência e a experiência da minha equipe, que nós trabalhamos em uma instituição de ensino, chamada Centro Paula Souza. Você deve ter ouvido falar sobre as FATECs. Deve haver alguns alunos da FATEC aqui. E lá na FATEC nós temos um trabalho de desenvolvimento de um software acadêmico. É um sistema bastante grande. Eu vou passar alguns números para vocês, só para vocês terem uma ideia da dimensão desse projeto. E é um projeto contínuo. É um projeto que nós estamos trabalhando há bastante tempo e não há uma previsão para finalização. Ele vai atender uma demanda de várias pessoas distintas. Então, é um background bastante interessante. Nos deu muito potencial para a gente aprender bastante sobre GeneXus, bastante sobre GeneXus Server. Então, os desafios desse projeto, ou seja, quando a gente fala sobre esse projeto nessa instituição, basicamente era transformar professores em desenvolvedores. Nós não tínhamos na instituição um perfil, havia um perfil lá de desenvolvedor específico, mas ao longo do tempo, por incrível que possa parecer, a instituição optou por desligar a sua TI. É uma coisa meio estranha. E, ainda mais se você começa a analisar a importância da TI no mundo atual, dos sistemas no mundo atual, ela foi ao contrário. Em um certo instante, houve a necessidade de se restabelecer isso. E não tinha papel, não tinha perfil dentro da instituição para fazer. Então, a proposta levada foi, olha, me dá professores que a gente vai desenvolver sistemas com professores, não desenvolvedores. E aí, o primeiro desafio é, como é que você transforma um professor em um desenvolvedor? Ou seja, aí, como é que você pega toda essa metodologia GeneXus, dessa ferramenta, que, no meu ponto de vista, é uma ferramenta ótima, espetacular, como é que você transforma essa metodologia GeneXus para ser aplicada dentro do nosso modelo? E isso gerou, assim, uma série de ações. Então, basicamente, esse processo é um processo de evolução contínua. É diferente de um processo tradicional, de um projeto tradicional, de uma empresa onde você tem lá um prazo que você tem que entregar o seu recurso dentro desse prazo, tem toda uma preocupação com custos. No nosso caso, temos prazos, temos custos, mas o maior interesse institucional é o sistema. Ou seja, então, na medida que o sistema evolui constantemente, isso já é suficiente para que esse processo se mantenha ativo. Então, a ideia desse produto, vamos dizer assim, é que você tenha entregas semestrais. Ou seja, dentro de um certo semestre, você tem que atender uma certa demanda por processos internos, de uma forma escalonada, e aí você tem que entregar esse conjunto de novos recursos. Claro, que isso traduzido em desenvolvimento não significa que as tarefas nossas, elas duram seis meses. Ao contrário. São tarefas semanais, quinzenais, diárias, horas, minutos. Isso entra num processo tradicional de gestão. Hoje, se encontra implantado em 49 faculdades. E é uma implantação incremental. Ou seja, tem bem a cara de GeneXus. Ou seja, a ideia não é você ter um sistema completo que você coloque, mas sim você vai construindo o sistema na medida que você vai usando. Essa que é a ideia. E você tem usuários heterogêneos. E aqui a coisa é complicada, porque quando você trabalha no horizonte, ou quando você tem um número de 44 mil usuários de um sistema, você imagina a dimensão da encrenca. Ou seja, atender um cliente, eventualmente com 10 usuários no sistema, já é uma coisa difícil. Imagina 44 mil. Ou seja, então, é uma coisa bastante complicada. É uma coisa muito difícil de gerenciar. Ok. E por que GeneXus? Bom, GeneXus era a ferramenta que nos dava e nos dá velocidade de desenvolvimento. Ou seja, a gente consegue rapidamente reconstruir partes da aplicação quando essas partes não estão adequadas, elas não estão interessantes. Inclusive, nós temos algumas reclamações de usuários do tipo vocês estão mexendo demais na interface do sistema. Ou seja, tem que deixar o sistema mais estático. Então, na verdade, a gente leva muito a sério essa história de evolução. Ou seja, então, buscamos sempre fazer com que a interface final seja uma interface com muita usabilidade. E se for necessário reconstruir 10 vezes o sistema, ele vai ser reconstruído 10 vezes. Então, é basicamente assim que a gente trabalha. E também a questão do descolamento da tecnologia. Quer dizer, então, se você já tem o perfil professor, de repente, se você opta por uma linguagem específica, amanhã ou depois você vai ter que formar novamente uma equipe, porque, sei lá, para onde é que vai, para onde caminhará a tecnologia. Então, por isso que GeneXus foi um elemento bastante importante. Com relação à equipe, a coisa complicou. Por quê? Essa equipe não trabalha em um único local. Ela é um processo em que cada desenvolvedor trabalha remotamente, dentro da sua unidade de ensino, ou seja, nas suas faculdades, nas suas escolas. E, evidentemente, que aqui já entra um problema muito grande, ou seja, esse projeto, ele só consegue funcionar se nós tivermos, de fato, uma ferramenta chamada GeneXus Server. Ou seja, se nós tivermos uma ferramenta que tenha a capacidade de pegar uma entrega de um professor ou de um desenvolvedor e espalhar isso para os demais desenvolvedores, manter a cabia do projeto única. Inclusive, na época em que nós iniciamos o nosso projeto, ele começou com GeneXus 10. Quando saiu a versão GeneXus Evolution 1 Release Candidate, Release Candidate, a gente já estava migrando o nosso programa para a produção, na versão Release Candidate, que é uma coisa absurda se você falar, pô, como é que você arriscou assim? Que era exatamente por conta da necessidade de usar o GeneXus Server. Então, o GeneXus Server se encaixou assim de uma forma bastante importante no nosso processo. Então, vamos começar a falar um pouquinho das nossas experiências, ou seja, como que nós avançamos, como é que a gente está trabalhando nessa questão de organização das equipes usando essa ferramenta. Então, a princípio, o que a gente discute é, ótimo, eu tenho o GeneXus instalado na minha máquina, eu baixei a ferramenta, adquiri a licença, trabalho em uma empresa, ou seja, independentemente do seu perfil, você está agora de frente para o GeneXus. Na hora que você cria um projeto, você está criando uma base de conhecimento, e agora, como que você organiza essa base para que não apenas você utilize aquilo que você está construindo, mas uma equipe de pessoas distintas, evidentemente em locais distintos, possam estar usando a mesma KB. Então, esse é o conceito. A princípio, os desafios, quando você pensa nesse modelo, ou seja, eu tenho uma KB, eu tenho um projeto, e eu tenho que compartilhar esse projeto com demais pessoas. Não é especificamente meu. Por exemplo, você é um estudante da FATEC Praia Grande, por exemplo, que é uma das faculdades que estão usando o GeneXus. Você entra num projeto de, sei lá, tivemos aí o ano passado o Challenge, que é do Smart Device. Mas eu quero construir a minha aplicação Smart Device, mas eu não quero fazer sozinho, eu quero fazer essa aplicação com alguém. Eu tenho lá a minha equipe, eu tenho mais duas pessoas que trabalham comigo. Então, como é que eu faço para trabalhar nesse modelo compartilhado? Os desafios que você vai ter, basicamente, é o seguinte, garantir que as KBs, que os projetos fiquem iguais. Eles estejam, de certa forma, sincronizados. Ou seja, o meu projeto tem que estar sincronizado com o projeto do meu amigo Joãozinho, porque senão, se nós estivermos desincronizados, vai acontecer de eu estar programando um objeto que, na verdade, o Joãozinho já programou. Ou então o Joãozinho já deu uma solução diferente e eu ainda estou em uma versão obsoleta. Então, a manutenção da sincronização é um fator importante. Outro fator importante é a questão de conflito, porque se eu estou trabalhando num objeto e o Joãozinho está trabalhando no mesmo objeto, o que é que vai acontecer quando a gente entregar isso? Ou seja, um dos dois vai perder aquilo que fez. Quer dizer, quando a gente pensa em recurso de informática, em projeto, estamos falando de custo. Estamos falando, normalmente, de alto custo. E aí, quando você começa a perder horas de trabalho, começa a perder horas de desenvolvimento por conta de conflitos, tem alguma coisa errada. Você tem que melhorar o seu processo para evitar que isso aconteça, ou então usar uma ferramenta que ajude você nisso. A questão da segurança, ou seja, eu, está bom, nós temos os nossos projetos, mas eu quero barrar, eu não quero que qualquer pessoa possa acessar esse meu repositório. Eu quero apenas que certas pessoas possam usar, possam ter acesso a esse projeto. E a parte que eu acho mais complicada de todas que é a administração do projeto, que aqui eu nem vou falar muito para vocês, porque, na verdade, tem muito a ver com metodologia de trabalho, metodologia ágil, aquela coisa toda. Hoje, nós usamos Scrum, para nos ajudar nessa questão da organização dos projetos. E mesmo usando Scrum, ainda a gente fez algumas adaptações para que encaixasse no nosso modelo de desenvolvimento espalhado. Ok. Então, basicamente, uma das metodologias, quando a gente olha o mercado GeneXus, a comunidade GeneXus, nós vemos o seguinte, quem aqui, por exemplo, quem está usando a EV2? Poucas pessoas. Quem está usando a EV1? Quem está usando a 9? GeneXus 9. E eu nem vou perguntar daí para baixo, mas, veja, ainda tem muita gente no mercado GeneXus que está usando a versão 9 do GeneXus. E quando você está nessa versão, a coisa começa a complicar, porque essas versões mais antigas do GeneXus, elas não oferecem recursos administrativos para você estar trabalhando nesse conceito da KB compartilhada. Então, uma das soluções que as empresas adotam é essa a solução. Eu não vou ter o GeneXus Server. Eu coloco um repositório em um servidor local e dou acesso aos meus desenvolvedores, a esse servidor. Funciona. De certa maneira, isso funciona. Eu faço, eu tenho lá a possibilidade de gerar uma série de ações sobre certos objetos. Existe um certo bloqueio, porque se eu abro um objeto, um segundo desenvolvedor, ele não pode trabalhar no mesmo objeto. Mas eu perco aqui uma questão extremamente fundamental. Porque se você tem pessoas, você tem equipe, você tem tarefas, você tem que ter, de certa maneira, métricas no seu projeto. Você tem que ter uma avaliação de entregas, uma avaliação de desempenho da equipe. E esse tipo de operação funciona para desenvolver o projeto, mas não funciona para você administrar o projeto de forma eficiente. Então, funciona? Ótimo. Mas não é o melhor modelo. No GeneXus Server, a coisa funciona de uma maneira diferente. Ou seja, quando nós falamos de GeneXus Server, nós temos aqui um servidor, que é um repositório que se encontra num protocolo HTTP, ou seja, está na web. Ele não está local. Lógico, ele pode estar dentro da minha intranet, dentro da minha rede local. Mas não necessariamente ele precisa estar. Ele pode estar na web. E os desenvolvedores também estão conectados nesse repositório por meio da web. E aí, o que vai acontecer é que esse desenvolvedor, ele pode estar acessando esse recurso do GeneXus Server em qualquer lugar. Ou seja, não há necessidade de você ter o mesmo a caber no mesmo local, o pessoal trabalhando na mesma VPN, ou na mesma rede, ou na mesma infraestrutura. Então, nesse ponto, você já ganha a possibilidade de você ter recursos que não estejam dentro da sua empresa. Eles podem estar trabalhando fora da sua empresa e fazendo entregas no projeto através dessa ferramenta. Nesse caso, você vai ter um repositório central, ou seja, o repositório fica no GeneXus Server e a ferramenta, cada desenvolvedor vai ter uma pasta, um projeto próprio na sua máquina local e trabalhando com toda a liberdade para criar coisas novas, testar eventualmente novos objetos antes de subir isso para o servidor. Então, você ganha na administração, na disponibilidade e você ganha também na questão da liberdade para o seu desenvolvedor. Só que quando a gente fala nesse modelo, veja, cada desenvolvedor está fazendo um processo de entregar coisas que estão no servidor remoto. Então, você vai gerar conflitos. Aqui existe uma teoria, não é uma coisa tão recente isso, ou seja, é um estudo, é uma linha de pesquisa que é uma linha mais antiga e basicamente trata a respeito de file sharing, ou seja, eu tenho que compartilhar coisas, eu tenho que compartilhar objetos. Então, como é que eu faço para compartilhar objetos? Reduzindo os conflitos que vão acontecer entre as entregas. Esse que é o modelo que a gente tem que trabalhar. Quais são os nossos desafios nessa questão de conflitos? Basicamente é a sua equipe em que modelo ela se adapta melhor. Na palestra do ano passado, quando eu falava sobre o GeneXus Server, o modelo que nós tínhamos naquela época, naquela ocasião, era o GeneXus Server da Evolution 1. E o GeneXus Server da Evolution 1 só tinha um modelo, que era o modelo de merge, que eu vou falar para vocês como ele funciona. hoje você já tem dois tipos distintos na mesma ferramenta. A ferramenta trabalha com lock e trabalha com merge. Essa que é a novidade para vocês nessa ferramenta. O lock, que é o modelo de bloqueio, ou seja, quando eu vou trabalhar num objeto eu bloqueio esse objeto para mim e nenhum outro desenvolvedor tem acesso a esse objeto, ele, de certa maneira, é mais simples de trabalhar do que o modelo de merge. Mas, por outro lado, ele é mais burocrático, porque eu tenho que ficar liberando, tenho que ficar pegando, bloqueando, liberando, bloqueando, liberando objetos. Então, ele é mais fácil de operar, mas ele é mais burocrático. O merge, por outro lado, é o modelo mais livre, onde você, todo mundo faz qualquer objeto, não existe restrição. Você pode, inclusive, ter dois desenvolvedores trabalhando no mesmo objeto. Ou seja, é o modelo mais livre, mas, por outro lado, ele pode gerar mais conflitos. Apesar de que isso, pelas estatísticas dos estudos levantados sobre esses dois modelos, o merge é o que se adapta melhor às realidades, por exemplo, de um projeto com Scrum, por exemplo. Então, esse é o nosso desafio. Reduzir a quantidade de conflitos. O que é conflito? É isso aí. Ou seja, os três entregaram objetos e o resultado disso é que virou um ovo lá no servidor. Ou seja, cada um entregou o mesmo objeto, virou aquela confusão no servidor e, no final, do que eu vou extrair daí? Qual das três versões que subiram para esse servidor é a correta? Então, esse é o desafio do file sharing, ou seja, evitar que isso ocorra. E, para isso, você tem os dois modelos de compartilhamento possíveis, que é o merge e o modelo de lock. O modelo de merge é mais ou menos assim. Um desenvolvedor envia uma correção para o servidor, ele manda uma correção para o servidor e, quando ele faz isso, quando o segundo desenvolvedor tenta enviar uma correção, o servidor rejeita. E por que ele vai rejeitar? Porque a versão do servidor tem uma data menor ou maior, uma data maior do que a data da versão dos demais desenvolvedores. Então, não é possível, por exemplo, você fazer o envio. O que acontece, então? Esse desenvolvedor com a bolinha laranja e com a bolinha amarela, eles ficaram meio frustrados, porque eles tentaram subir a correção dos objetos que eles programaram, mas o servidor rejeitou. Por que rejeitou? Porque tem uma versão mais recente no servidor. O que ele tem que fazer, então? Desculpa. Ele tem que trazer do servidor uma cópia, fazer uma atualização na sua máquina desse objeto no servidor e aqui é onde, de fato, ocorre a operação merge. Ou seja, merge significa união, mesclar, unir, juntar. Então, aqui está ocorrendo o quê? Uma junção das duas versões. A versão que está no servidor com a versão que está local. Claro, essa junção pode ser bem-sucedida ou ela pode ser mal-sucedida. Na melhor das hipóteses, aquilo que você fez e aquilo que o desenvolvedor, o primeiro desenvolvedor fez, se uniu e o objeto agora tem as duas correções. Na pior das hipóteses, a ferramenta avisa você e fala, olha, houve um conflito e você vai ter que observar, então, esses dois objetos, essas duas versões, para verificar aquilo que é necessário corrigir. Ou seja, então, de certa maneira, a responsabilidade sobre a atualização dos objetos também cai na mão do desenvolvedor nesse modelo. Mas, por outro lado, existe a liberdade de que todos podem trabalhar em todos os objetos. Então, existe um bloqueio, vai existir um bloqueio e quem resolve esse bloqueio em algumas situações, porque na grande maioria das vezes a própria ferramenta já faz o merge automaticamente, tudo bem? A própria ferramenta já faz isso automaticamente, mas em algumas situações ocorre que o desenvolvedor tem que resolver por conta própria. Na versão lock, como funciona? Eu estou falando do GeneXus Server aqui, ou seja, o GeneXus Server opera sobre esses dois modos hoje. O Evolution 2 trabalha sobre o modo merge e trabalha sobre o modo lock. Então, sobre o modo lock é mais ou menos assim. A princípio, os desenvolvedores não podem fazer nada no objeto. Todos aparecem com esse read only aqui. Você não consegue atuar no objeto. para isso, você tem que bloquear o objeto para você. Então, basicamente, o desenvolvedor solicita lá uma operação e o objeto é desbloqueado para esse desenvolvedor. O que acontece? Os demais desenvolvedores continuam com esse estado read only. Se esse desenvolvedor tenta fazer o desbloqueio, o GeneXus Server vai dizer, olha, esse objeto, olha que legal, dá para fazer isso no olho do pessoal. O próprio GeneXus Server vai dizer que não é possível fazer isso. Não é possível fazer porque esse objeto se encontra bloqueado por um certo desenvolvedor. Ok, esse desenvolvedor fez a operação, ele vai fazer um commit, ou seja, ele vai mandar esse objeto para o servidor, na medida que ele fez commit, a máquina dele volta ao estado read only, ou seja, o objeto novamente fica bloqueado para ele operar. E o segundo desenvolvedor vai então abrir, fazer a mesma operação de lock e vai fazer com que essa operação, então, que o objeto venha para ele. isso evita que dois trabalhem simultaneamente no mesmo objeto. Tudo bem? Ou seja, então, eu tenho para cada desenvolvedor, ele trabalha num certo conjunto determinado de objetos, e eu garanto que não existem conflitos entre essas entregas. O problema desse modelo é que o que acontece se enquanto esse objeto está desbloqueado para esse desenvolvedor, o que acontece se esse desenvolvedor some do mapa. Ou seja, eu tive lá um problema de saúde, eu fui para casa, já era sexta-feira, então eu fui para a praia, e era feriado prolongado, então eu não pude voltar na segunda-feira porque o trânsito estava, tive que passar em São Paulo, fiquei travado. Aí eu só voltei na quinta-feira seguinte. Pode acontecer isso? Não, espero que não. Mas, caso aconteça, esse objeto está bloqueado para esse desenvolvedor. os demais não conseguem trabalhar nesse objeto. Tanto que existe nesse modelo um recurso chamado steel lock, ou seja, steel roubar, roubar o bloqueio desse objeto de outro desenvolvedor. Então, para esses casos, administrativamente você pode atuar do tipo assim, não, eu vou roubar esse bloqueio para mim, ou seja, eu tiro daqui e passo para cá. Mas, numa dessas, você também tem prejuízos, porque aquilo que esse desenvolvedor fez ficou perdido no objeto dele. E se ele tentar subir esse objeto, vai dar todos aqueles conflitos. Então, é um processo de certa maneira um pouco mais perigoso do que o modelo de Merge. O modelo de Merge é mais livre, mais aberto. Já no modelo de Locke, o processo é um pouco mais restrito. Quando eu falei para vocês dos desafios da escolha desse modelo, na verdade, a ideia é a sua equipe se adapta em qual modelo, porque depende da natureza do seu projeto, depende do projeto, do desenvolvimento do sistema que você está fazendo, e, evidentemente, da maneira com que você organiza o trabalho na sua equipe. No modelo de Locke, você tem a segurança... Nossa, já ia encerrar? No modelo de Locke, você tem a segurança de você bloquear, mas, na verdade, o de Merge, você tem um processo de maior liberdade. Ok, vamos tentar acelerar um pouquinho. Com relação ao gerenciamento, esses dois são modelos do próprio GeneXus Server. Na questão do gerenciamento, basicamente, os grandes desafios, o principal, eu vou falar somente de um, porque assim eu já aponto para um desenvolvimento que a Tilo, que é a nova versão do GeneXus, está realizando. Que é basicamente o seguinte, quando você tem uma KB, na verdade, você tem a possibilidade, existe a possibilidade de um desenvolvedor inadvertidamente, ou seja, de uma maneira incorreta ou proposital ou não, subir, por exemplo, uma correção estragando um objeto que está lá. Então, isso é possível fazer. Ou seja, independente do modelo se é lock ou merge, o que acontece? O desenvolvedor pegou o objeto, alterou alguma coisa e subiu para o servidor. Ele não sabia, mas ele estava, na verdade, destruindo aquele objeto, fazendo alguma coisa errada. Então, o que é que vai acontecer? O incorreto vai sobrepor o correto. ou seja, de certa maneira, nenhum desses dois modelos garante que você tenha os objetos com segurança na sua KB. Então, uma das opções, e isso foi implantado de uma forma bastante interessante no GeneXus Server, foi você trabalhar com versionamento, ou seja, você ter versões distintas do mesmo projeto. E aí, você pode pensar, por exemplo, em ter uma KB, que seja não uma KB de produção, não é a KB onde eu vou estar entregando os meus produtos de cima KB assim, onde todo mundo entrega qualquer coisa, faz e você testa, funcionou, funcionou, senão, você simplesmente resgata a versão anterior, resgatando a versão anterior, você não perde, na verdade, nada, nenhuma informação, evidentemente, do objeto da produção. Tudo bem? Então, isso é possível fazer através do GeneXus Server, mas aquilo que a versão nova do GeneXus, que é o Evolution 3, não sei se vai se chamar assim, ele também já tem uma previsão de um objeto chamado módulo, no qual haverá a possibilidade do administrador do projeto dizer quais são os privilégios que cada desenvolvedor tem sobre cada módulo do seu sistema ou cada objeto do seu sistema, evitando com isso que pessoas que não conheçam certos processos estejam atuando e estragando lá a sua KB. Ok. Esse aqui é o último tema, que fala a respeito da automação de processo. Esse tema é um tema que eu considero uma das grandes melhorias que o GeneXus Server teve com relação à versão Evolution 1, que foi a possibilidade de você estar rodando tarefas de MSBuilding, não sei se você já ouviu falar sobre isso, ou seja, de você poder operar o GeneXus, fazer com que o GeneXus crie coisas, programe, gere coisas, sem que na verdade você abra o GeneXus. Você consegue fazer isso em via de comando, usando os arquivos em batch. O pessoal mais antigo com certeza sabe o que é batch. O pessoal mais novo já está pensando que é o Batman. Não, não é Batman, é arquivos em lote que roda lá no sistema MS-DOS. MS-DOS? O que é MS-DOS? Então deixa para lá. Ok. Qual que é o desafio aqui? O desafio é o seguinte, como que eu faço para que o desenvolvedor, na medida que ele entregou um objeto para o GeneXus Server, como que ele vai saber se aquela entrega que ele fez foi uma entrega bem sucedida ou não? O resultado que o GeneXus Server diz para mim é, olha, commit, sucesso, ou seja, eu tenho sucesso na entrega, mas será que esse sucesso na entrega reverte num objeto com qualidade? Ou seja, isso para o usuário também vai ser sucesso? Tá bom, se eu entrego alguma coisa errada, o GeneXus Server vai dar também sucesso. Eu só vou saber se esse objeto entregue foi, ele tem sucesso ou não, se o desenvolvedor e a equipe de teste que a palestra que a gente assistiu anteriormente da R2 lá foi excepcional, falando sobre o GeneXus Test, o GX Test, eu só vou saber se eu testar, ou seja, como é que o desenvolvedor vai testar? Ele vai ter que esperar alguém gerar para ele uma versão lá na homologação, ter acesso a essa versão e a partir desse acesso ele conseguir fazer um teste. então a grande evolução que nós tivemos aqui no GeneXus Server com relação a isso é a possibilidade de você prover integração contínua. E isso é um recurso extremamente interessante. O que é isso? Basicamente é o seguinte, eu tenho um desenvolvedor que ele faz uma entrega para o GeneXus Server, ou seja, ele faz uma atualização, eu tenho um servidor de integração que fica aqui, só bisbilhotando no GeneXus Server quais são as atualizações que ocorreram. Ocorreu atualização no projeto? Ou seja, ocorreu atualização no projeto. Uma vez que ocorreu atualização, esse servidor de integração, aqui tem um exemplo, ele através das tarefas lá de MS Build, ele constrói uma aplicação a partir dessa entrega. Ou seja, então o comite não se encerra na entrega ao GeneXus Server. O comite se encerraria para o desenvolvedor na medida que ele recebe, por exemplo, do Cruise Control aqui, uma informação do tipo, olha, a versão já foi integrada, aquilo que você entregou já foi integrado no sistema e agora basta você testar essa integração para saber se está correto ou não. Tudo bem? Para os interessados nesse assunto, está saindo aí uma série de documentações lá na Artek explicando um pouco melhor como que isso aqui funciona. basicamente hoje você tem as tarefas de MS Build que já estão disponíveis na Evolution 2 que são tarefas inclusive que você consegue criar versões consegue atualizar coisas remover coisas fazer congelamento freeze uma série de operações e você tem também essa parte do Cruise Control que é um mecanismo externo não é GeneXus é um mecanismo externo mas que se adapta assim ao próprio GeneXus. Então isso traz para nós a possibilidade de uma operação bastante interessante. Então com relação àquilo que nós vimos aí a ideia não foi apresentar para você soluções mas experiências então o que nós temos é a questão da organização das equipes e aí basicamente você tem que pensar no modelo de bloqueio de concorrência que você vai estar usando dentro da sua ferramenta a parte do projeto de KB ou seja como é que eu vou gerar essas KBs eu vou ter versionamento a parte de versionamento eu tenho uma KB de homologação uma KB de produto a minha empresa se organiza de uma maneira diferente então todos esses recursos são completamente disponíveis e disponibilizados e possíveis para vocês fazerem isso tanto com GeneXus quanto com GeneXus Server e o último automação de projeto bom para quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso então tem o blog aqui GeneXando que eu escrevo vocês podem estar entrando em contato ou através do blog ou através do e-mail que eu publiquei no início da apresentação e aqui eu falo alguma coisa sobre GeneXus Server a ideia é escrever um pouquinho mais a esse respeito ok obrigado alguma pergunta? aplausos aplausos Obrigado.